Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! O vídeo de hoje é vídeo de lançamento e um testando, um lançamento maravilhoso e que tá dando o que falar da Max Love, que é este o quê? Redutor de poros, que é um sérum de tratamento da Max Love que promete reduzir os poros. Então eu vou falar tudo o que ele promete, a composição também, eu vou falar pra que serve cada ativo aqui, pra vocês entenderem o que esperar do produto. Vou mostrar o produto, vou aplicar e vou falar minhas primeiras impressões do produto no final desse vídeo. Então vamos ao que nos interessa. E o que diz aqui? Max Love, redutor de poros, sérum facial, melhora a aparência da pele para peles oleosas e com poros dilatados. Na sua composição tem ácido dialudônico, que é um ativo muito bom pra quem não sabe, ele preenche as nossas linhas de expressão, ele é um super hidratante, ele deixa a pele super sustentada, evitando a nossa flacidez e ele dá um vício na pele maravilhoso. Tem um squalano também, que também é um hidratante e tem ação de umectação na nossa pele, ela deixa a pele úmida, não deixa a pele ressecada. A niacinamida também, que é muito bom, que uniformiza o tom da nossa pele, fiz até uma colinha aqui porque são muitos ativos aqui, complementando aqui a niacinamida. Ela estimula a renovação celular, que é o que eu falei aqui, favorece a uniformização da pele e é um antioxidante. Previne o envelhecimento e ajuda a controlar a oleosidade excessiva. Extrato de ramameles. O que o extrato de ramameles faz? Ele tem ação adstringente, vasoprotetora, vasoconstrutora e descongestionante, anti-oleosidade e anti-acne. Esse é o principal ativo aqui dessa formulação, que faz reduzir os poros, tá? Também tem canela, que possui propriedades antibacterianas e antioxidantes. É ótima pra combater a acne, reduzir a oleosidade e auxilia no rejuvenescimento facial. Malva. A malva, ela tem uma ação calmante e hidratante. E tem tomilho. É um antisséptico e um antibacteriano. Ou seja, aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito ativos nesse produtinho, que promete um monte de coisa aí, como vocês podem ver. Hidratação, antibacteriano, antioxidante, tudo que vocês podem imaginar tem nesse produto. Então, eu acho que por aí já tem como falar que o negócio não tem como ser ruim. Modo de usar. Com o auxílio do conta-gotas, aplique o sérum sobre a pele limpa duas vezes ao dia, massageando até a completa absorção. Preo calçãs, manter fora do alcance de criança. E no caso, se você tiver qualquer irritabilidade do uso desse produto, suspenda o uso imediato. E ele é de uso externo e depois vem as composições. Vou abrir aqui o produtinho pra vocês. A embalagem é super fofa, é rosa aí, como vocês podem ver. É de vidro e é de conta-gotas. E vamos ver aqui, ó. Ele é bem líquido. Lembrando que antes de você aplicar qualquer sérum de tratamento, o correto, tanto de manhã quanto à noite, é você lavar o rosto e tonificar o teu rosto. Por quê? A ação do tônico é fazer com que a sua pele fique limpa profundamente pra que o sérum entre dentro da sua pele e funcione da melhor maneira possível. Lógico, temos tônicos pra todos os tipos de pele. Tem tônico pra pele sensível, tem tônico pra pele normal e tem tônico pra pele oleosa. Então você vê qual tipo de tônico certo pro seu tipo de pele pra você estar utilizando no seu rosto, pra depois você vir com o sérum de tratamento. E outra dica também, nunca pegue o conta-gotas, como eu vejo direto várias pessoas aí, encostando o conta-gotas no rosto. Não faça isso porque você vai contaminar o conta-gotas e vai colocar dentro do produto. Ou seja, a ação do produto não vai ser a mesma. Então sempre faça isso, pega quatro gotinhas aqui, ó, igual eu fiz aqui, aplique na mão e já aplique no rosto. Já lavei o rosto e já tonifiquei. O cheiro é muito bom, é um cheiro de flor, muito bom mesmo. E aí você aplica, sempre em movimentos circulares e pra cima. Lembrando que é um sérum de tratamento. Então esse resultado da redução dos poros, você vai ver a melhora dentro de 30 dias no mínimo. No pescoço também, lógico, nós não temos poros dilatados no pescoço, mas como ele tem ácido hialurônico e outras funções aí, eu tô colocando aqui pra hidratar o meu pescoço. Uma pergunta que eu sempre tenho de vocês no meu Instagram. Ju, posso dar o ácido hialurônico durante o dia? Sim, vocês podem, sem problema algum. Ele é um ácido que não tem fotossensibilidade no nosso rosto e nem poder descamativo. Mas sempre lembre de utilizar o protetor, tá? Sempre utilize. E você pode usar ele tanto de manhã quanto à noite. Olha, já secou aqui. E como vocês podem ver, ó, nem gruda. Não gruda e ele deixa esse glow. Sente a pele muito bem hidratada. E com esse glow aí, gostei bastante do resultado aqui. Só nessa questão da hidratação e do glow. E por ser um tratamento onde eu vou utilizar durante o dia e durante 30 dias, sabendo que os meus poros vão ficar mais fechados. Pra mim, aprovadíssimo. Gostei bastante. Parabéns, Max Love. Vocês estão de parabéns com esses quatro lançamentos. Hoje eu estou falando desse, mas aqui no canal eu vou falar de todos os tratamentos aí, um por um. Esse produtinho aqui, ó, você vai encontrar em perfumarias e em sites aí de e-commerce. No caso do site da Max Love, eu vi por R$ 9,99. E nas perfumarias você vai encontrar, provavelmente, numa média de R$ 15,00. Esse é o vídeo de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esse produtinho, me pergunta aí que com certeza eu vou responder pra vocês com muito carinho. E se você estiver utilizando o produto, comenta também a sua experiência aqui no canal. Se você gostou, se você não gostou, se você viu o resultado ou não. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve pra não perder as dicas da semana. E também me siga lá no Instagram, porque no Instagram eu dou dicas diárias de skincare, que é uma coisa que eu amo de paixão e vocês sabem. E outras dicas também de beleza, maquiagem, viagem, Netflix e tudo mais. Então, te espero lá. Vou ficando por aqui. Um beijinho pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau! Tchau!